Olá, hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse lindo prendedor de cortina feito de fuchico com a flor de fuchico sem costura, tá? Eu posto o vídeo toda segunda, quarta e sexta às 17h30, então já se inscreve e ativa o sininho para não perder as dicas super interessantes do canal. Então, como que você vai estar fazendo essa flor de fuchico sem costura? Você vai precisar de seis círculos de tecido medindo 17cm, três ou quatro quadrados medindo 13x13, três ou quatro porque esses são as folhas. Daí, se você quiser pôr mais folhas, daí é quantas folhas você quiser pôr. E um outro tecido quadrado também, esse tá medindo 15x15, pra fazer essa parte do botão da flor aqui. Então, como que nós vamos fazer? Pra fazer a pétala da flor, nós vamos pegar o tecido redondo, vamos dobrar ele ao meio e vamos dobrar novamente aqui. Dobrou, acertou as pontinhas tudo, ah, e vamos estar precisando de um pouquinho de fibra siliconizada, tá? Pra deixar as pétalas mais gordinhas. Daí, nós vamos estar colocando a fibra aqui, ó, nessa parte, levanta uma parte do tecido, coloca um pouquinho da fibra ali. E daí, você vem aqui, ó, como se fosse tá franzindo com agulha, mas é somente com a mão, porque você não vai costurar essa flor. É toda amarradinha. Daí, você vai utilizar um barbante, esse aqui é um elástico, tá? Esse é um elástico, mas se você quiser, pode estar utilizando um barbante também. Você vai dar umas duas ou três voltas aqui, que fique bem firme e vai amarrar. Deixou bem amarradinho, você vem e corta o excesso aqui e já você está com a pétala pronta, tá? Pra você fazer a folha, você vai utilizar o quadrado do tecido, vai dobrar ele nesse sentido aqui e vai dobrar novamente. Vai ficar um triângulo, tá? Daí, na folha, você não vai estar utilizando a fibra siliconizada. Daí, aqui, você vai estar dobrando nesse sentido, como você fez com a flor. Só que o tecido não é redondo. Que daí, essa parte aqui, que sobra um pedacinho do tecido quadrado, você vai estar utilizando embaixo. Por isso que você não corta o tecido redondo. Olha que graça a folha! Você vai fazer o mesmo processo, vai estar amarrando com um barbante ou um elástico. O elástico facilita um pouco na hora de amarrar, tá? Mas, se você quiser estar utilizando um barbante, pode estar utilizando o barbante também, sem problemas. Amarrou aqui, cortou o excesso. E daí, vamos já estar amarrando a parte do meinho da flor ali, do botão da flor. Então, esse aqui é um pouquinho diferente. Que esse, você precisa que ele fique a parte redondinha no meio, aqui, cheinha. Então, você vai pôr a fibra siliconizada aqui no meio. Você vai vir aqui organizando. Daí, eu já vou te mostrar o porquê que você deixou o tecido quadrado também. E não deixou redondinho. Vem organizando aqui. A hora que você fez essa trouxinha aqui, você vai olhar se aqui tá mais ou menos organizadinho. E vai tá amarrando como as outras. E aqui, eu já deixei as seis pétalas prontas. As três folhas que eu vou utilizar. E essa trouxinha aqui vai ser o botão da nossa flor. Então, como que nós vamos montar ela? Você vai tá utilizando a cola quente, ó. Todas estão amarradinhas. Vai tá utilizando a cola quente pra juntar as tuas pétalas aqui, ó. E vai colando uma na outra, até você montar até a sexta pétala, tá? Se você quiser uma flor com mais pétala, ó. Esta aqui tá com sete. Daí, você aumenta uma. Você colou todas as pétalas. Agora, você já vai pegar essa parte aqui, não vai colar essa ainda. Você só vai colocar aqui no meio, pra você poder juntar aqui elas, tá? Então, você vai pôr a cola aqui no ladinho. E vai juntar elas já deixando a parte do botão ali. Ó, por que que você utiliza essa parte aqui, um quadradinho e não o redondo? Porque daí sobra essa parte aqui, pra você conseguir puxar aqui e organizar bem. Tá? Ficou essa parte aqui, ó. Então, aqui você vai utilizando cola quente. Vai colando ali pra ir deixando o seu botão da flor bem organizadinho. Cola toda a volta dele, tá? Então, colou, organizou bem o botão aqui. É claro que esse eu usei cola quente, porque eu vou utilizar essa flor pra um prendedor de cortina. Se você for estar utilizando uma flor dessa, pra decorar uma almofada, por exemplo, você vai estar utilizando a cola de tecido, ou daí, nessa parte, você costura, tá? Daí, essa parte que sobrou aqui, nós vamos estar cortando. Cortamos essa parte, aí, aqui, você vai estar pondo um pouquinho de cola quente também, pra ela não subir a parte do centro ali, ó. Tá? E daí, as folhas. Então, as folhas, nós deixamos essa parte aqui também, pra conseguir estar dando o acabamento nela aqui, ó. Que daí, ela vai colar até o centro da flor aqui, ó, na parte de trás. Ó, você vai organizar ela, como você quer que ela fique aqui, vai passar a cola quente, e vai deixar ela presa até aqui o centro da flor. Então, aqui, já está coladinho as três folhas, ó, como que tá a parte de baixo da nossa flor. Essa aqui, eu vou tá mostrando pra vocês, eu vou tá fazendo um acabamento igual a essa, que vai ser o parzinho pra prendedor de cortina. E essa aqui, ó, eu vou tá utilizando pra um peso de porta. Então, eu não utilizei a madeirinha, eu só recortei um tecido e colei em cima, pra fazer o acabamento nessa parte aqui, ó, que não fica de boa aparência. Daí, o peso de porta, eu já deixei a parte de baixo pronto, que eu já dei a dica, já mostrei pra vocês, nos vídeos anteriores, de como fazer essa parte aqui. Esse, como nós vamos tá colando a flor agora, não precisa tá fazendo junto com ele, eu já encapei a madeirinha aqui com junta. Já deixei o laço pronto, e agora, eu só vou colar essa parte aqui, ó. Então, esse já está, passa bastante cola quente aqui, tá? Pra ele ficar bem coladinho ali. Vou tá pondo essa parte da folha pra cima, e as outras duas folhas pro lado, aqui embaixo eu não fiz folha, por isso que eu só utilizei três folhas. Aqui, eu colei uma borboleta também, daquela que eu fiz no vídeo, mostrando pra vocês, que é sem costura, somente dobrando e amarrando. Então, essas duas borboletas que eu tô utilizando nesse peso de porta, é dessa que é sem costura. E aqui, eu vou tá pondo a joaninha aqui, ó, pra ficar bem bonito o nosso peso de porta, e dá um charme especial. Porque a joaninha deixa o artesanato muito fofo. Olha só que lindo esse peso de porta. E totalmente sem costura, gente, somente amarrado e colado. E como que nós vamos tá fazendo o acabamento na nossa flor, pra fazer no prendedor de cortina? Então, eu vou tá utilizando uma madeirinha de MDF, redondinha. Eu recortei um pedacinho de tecido do mesmo que eu fiz a pétala da flor, pode ser o que você utilizou na folha também. E eu vou tá colando esse tecido aqui com cola quenta em toda a volta desse MDF, tá? Então, colei o tecidinho no meu MDF. Essa parte aqui, ó, ficou bem coladinho. Aqui ficou bem colado, mas ele não fica bem acabado. Mas, depois, nós vamos dar o acabamento nessa parte. Daí, o que que nós vamos precisar? Aqui, eu cortei uma faixa do mesmo tecido da folha. E eu vou dobrar ela aqui, que fica essa emenda aqui bem no centro. Vou passar a costura dos dois lados, e daí, vou virar ela e vou encaixar uma parte de manta, tá? Pra ela ficar, assim, mais firminha, ó. Então, vou passar a manta, já mostro pra vocês. Então, já passei a costura e coloquei a manta aqui. Você pode tá pondo um pedaço de feltro também, pra deixar ele mais com... Mais gordinho aqui, mais firme. Daí, nós vamos tá colando... Já costurei também a parte do velcro, tá? Daí, nós vamos tá colando ele com essa abertura aqui pra cima, tá? Então, nós vamos tá colando. Daí, você vai olhar o jeito que você deixou a outra. Essa aqui, nós deixamos uma folha lá pra cima. Como vai ser o parzinho, então, vamos colar de uma maneira que ela fique igual a outra. Vamos utilizar a cola quente aqui, pra colar bem, fixar bem a nossa faixa ali. Daí, nós vamos tá pegando essa madeirinha aqui que nós encapamos, vamos tá colando bem ela aqui em cima. Daí, aqui, você capricha na cola quente pra ficar bem fixa aqui. Então, deixei bem coladinho, ó, bem acabadinho. Agora, só falta nós pôr a borboleta pra dar o toque final. Como essa aqui, a borboleta está desse lado, então, nós vamos tá colocando desse ladinho aqui, tá? Já deixei a borboleta pronta. É essa borboleta que não usa costura também, tá? Se você não assistiu o vídeo, procure no YouTube lá, borboleta em tecido sem costura, que você vai tá achando o vídeo como que faz essa borboleta. Olha só, gente, que coisa linda. Então, aqui está o parzinho de prendedor da cortina. E daí, você já aproveita e faz a venda casada, que daí você já mostra pra cliente o peso pra porta também, ó, com o mesmo tecido. Olha que coisa linda. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. E não perde o próximo vídeo, que eu vou dar uma dica super legal de você utilizar o material reciclável. Um abraço e até mais, e deixa o seu gostei.